Lasanha é uma das minhas comidas preferidas, eu adoro, mas eu confesso que dá um certo trabalhinho na hora de fazer. Então eu vou te mostrar uma alternativa super gostosa, que fica com o mesmo gosto da lasanha, mas é feita toda na panela, na frigideira, e é super fácil de fazer. Não vai nem ao forno se você não quiser, é muito fácil, em meia hora você tem tudo pronto. Você vai começar essa receita refogando a carne moída em um fiozinho de azeite. Aqui eu tenho 1kg de carne moída, a minha é bem magra, mas você pode usar a carne moída que você quiser. Quando estiver bem refogadinho, refogue em fogo alto, aí você vai colocar uma cebola e continuar refogando. Agora vem o molho de tomate, eu estou usando 700g de molho de tomate pelado, o meu já vem picadinho, você pode usar qualquer molho de tomate que você quiser. Coloca também 3 quartos de xícara de água, e aí você vai temperar com sal e pimenta. Coloca também as ervas que você quiser, aqui eu estou usando uma combinação de salsinha com manjericão e hortelã. Eu acho que esse é um prato super pesado, então colocar a hortelã dá um refrescante que fica bem no fundinho, eu gosto de colocar. Agora você vai colocar dentro da panela 300g de macarrão para lasanha, o meu eu cortei em pedacinhos só para poder facilitar, e aí você vai misturar isso. Agora você vai tampar e deixar isso cozinhar misturando de vez em quando. Vai cozinhar por uns 20 minutos mais ou menos, como eu não tenho uma tampa para essa minha frigideira, eu coloquei papel alumínio, então fica o truquezinho para você, se você tem uma frigideira aí que você quer usar, mas não tem a tampa, é só cobrir com papel alumínio que dá super certo. Vai misturando de 5 em 5 minutos só para poder ter certeza de que não vai grudar no fundo, e deixa em fogo médio para baixo. Quando a lasanha estiver cozida, está pronto, aí é só você colocar o queijo por cima, que eu estou usando queijo mussarela, duas xícaras. O meu eu coloquei no forno porque eu gosto desse queimadinho, crocantezinho do queijo, mas é só isso, não precisa nem ir no forno se você não quiser. E está pronta a sua lasanha de frigideira, fica muito gostosa, fica com o mesmo gosto da outra lasanha, mas ela é muito mais fácil de fazer. Quando você fizer essa receita, aposta com a hashtag vai comer o quê, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e dá like nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo. Tchau!